Com o País Sandu cada vez mais próximo de conquistar o seu acesso na Série C, quero trazer aqui os números segundo ao FMG, a torcida tem uma expectativa porque não para o ano que vem. E um presente, digamos, de acesso para a torcida seria o retorno do centroavante Cassiano. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito desse jogador que está em reta final de contrato no futebol português. Será que ele vem jogando com frequência? Até quando vai o seu contrato? A parte financeira, esse atleta que inclusive já foi procurado pela diretoria do País Sandu em 2023 e acabou tendo uma resposta que dá para a gente sonhar com essa possibilidade em 2024. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos a respeito do papão que gravamos semanalmente aqui no canal. Vou inclusive deixar a playlist do País Sandu na tela final para você conferir outras informações e o nosso canal de Quartes, o Quartes do Black Card, aqui embaixo na descrição. Para você melhorar a sua taxa de assertividade nas apostas esportivas, convido a conhecer a Alex Dicas, nossa parceira aqui do canal, com um grupo gratuito do WhatsApp. Vai lá participar, é 100% gratuito com várias dicas da rodada, tanto no futebol brasileiro quanto também no futebol internacional. Além desse grupo gratuito, você tem o grupo VIP, exclusivo para você vindo aqui pelo nosso canal, 65% de desconto no valor da sua compra, além de várias outras opções de apostas, indicações de melhores sites, por exemplo, com cotações, vários mercados como placares exatos, escanteios, bilhetes prontos e muito mais. Você encontra lá na Alex Dicas, que eu vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição, tanto em relação ao Instagram no pessoal, o grupo gratuito no WhatsApp, essas informações para você adquirir a 65% de desconto vindo aqui pelo nosso canal. O link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a chance real do Pai Sandu jogar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Segundo a UFMG, a possibilidade de acesso do Papão nesse momento é de 73,1%. Aliás, acabei informando errado. A fonte é a chance de gol. Na UFMG, eles fazem os cálculos na Série A e na Série B do Brasileirão. Então, a fonte é a chance de gol com 73% de chances para o Pai Sandu e a possibilidade de chegar até a final na casa de 40%. Eu vou deixar também essa tabelinha aqui para vocês. Basicamente, uma vitória na próxima rodada diante o Botafogo no Almeidão já garantiria o Pai Sandu na Série B do ano que vem. Pelas contas que eu observei aqui, matematicamente ainda não, porque o Amazonas, mesmo que se perdesse para o Volta Redonda, poderia chegar ainda a 10 pontos, porém, pelo saldo de gols, pela combinação de resultados, isso se não ficar o empate, né? Eu acredito sim, que uma vitória já seria suficiente para o acesso. Mas, obviamente, para o ano que vem, algumas coisas indefinidas, a torcida acaba, querendo ou não, criando uma grande expectativa. Tanto em relação, dentro do atual elenco, bons jogadores dentro da composição do elenco, muito determinados quanto à ideia do técnico Helio dos Anjos, que foi um ponto de mudança a partir da sua chegada do Pai Sandu em 2023. E para o ano que vem, na minha avaliação, é um nome certeiro para continuar no comando em Belém. Outros aspectos da mesma forma, como a reforma do estádio Mangueirão. Então, tendo essa possibilidade de maiores públicos para o Pai Sandu. Arrecadações, que já foi um marco extraordinário diante o Botafogo da Paraíba. e o aumento dos sócios-torcedores, consequentemente, um investimento na contratação de ótimos atletas. Um jogador que tem um carinho muito grande da torcida e também que já foi procurado recentemente pela diretoria do Pai Sandu, é o Centravante Cassiano. Ele que atualmente já tem 34 anos de idade, tem um contrato curto lá em Portugal, onde ele atualmente defende o Estoril Praia. Segundo o site Transformate, o seu vínculo vai somente até junho de 2024, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer clube do futebol mundial. Pode fazer essa função como um centroavante, um segundo atacante, também já jogou na ponta direita. Vou deixar aqui para vocês o mapa do Cassiano de movimentação. Na última temporada no futebol português, pode observar bastante preenchido, tanto no campo ofensivo, quanto também defensivo. Apesar da idade, um jogador que ainda segue com uma grande velocidade, mobilidade, capacidade de marcar gols, tanto é que no ano passado, pegando seus números tanto no futebol da Arábia Saudita, quanto também em Portugal, foram 32 atuações com 9 gols marcados. Agora, na temporada 23-24, também começou bem no Estoril Praia, que está na primeira divisão. São 7 jogos até o momento, sendo 6 deles como titular, 3 gols marcados e uma assistência para os seus companheiros. Então, a fase do Cassiano, apesar dos 34 anos, já não é nenhum garotinho, voltou lá do mundo árabe, poderia, por exemplo, não se encaixar na atual filosofia do futebol português, a falta de ritmo, nada disso. Vem dando conta do recado. Foi uma peça importante na reta final do Campeonato Português pelo Estoril no ano passado, marcou 2 gols em 15 jogos e agora começando na temporada 23-24 com tudo. Entretanto, os números apresentados aqui no futebol brasileiro, às vezes a gente, por comparar o Real com o Euro, acaba tendo essa distorção. O Pai Sandu, em uma Série B de Campeonato Brasileiro, tem totais condições de oferecer um salário bem maior ao Cassiano do que atualmente ele ganha lá no Estoril. Não tem informações a respeito disso, porém eu já conversei com alguns jogadores que jogam em Portugal, esses clubes menores, Estoril Praia, Portimonense, Aroca, e dá pra dizer que um destaque por lá ganha na casa de 40 até uns 80, 100 mil reais mensais. Dificilmente um jogador de destaque aí do Estoril Praia, enfim, um brasileiro, por exemplo, que chega de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, vai chegar lá ganhando 300, 400, 150 mil reais mensais. Geralmente só depois do cara já ter uma longa história. Obviamente, o Cassiano ganhava muito mais lá no futebol da Arábia Saudita, né, onde ele passou pelo Al-Fazale, mas o que eu quero dizer, não seria nenhum absurdo o Passando conseguir oferecer um salário maior para o Cassiano ou outros jogadores destaques da Liga Portuguesa para a temporada que vem. Segundo informações do portal O Liberal, em fevereiro da temporada passada, em 2022, a informação confirmada pelo portal O Liberal e a LA Sports, O Papão tinha um interesse em contar com o jogador, entretanto, o Vizela não liberou o atleta. Essa informação da temporada passada, em 2022, ocorreu essa procura antes do Campeonato Brasileiro da Série C, quando ele ainda atuava pelo Vizela, que queria contar com o jogador no Campeonato Português ou realizar uma transferência. Essa transferência acabou acontecendo quando o Cassiano foi para o Al-Fazale, da Arábia Saudita, por um milhão e meio de reais. Então, houve essa procura, segundo tanto em contato com o dirigente importante do Passando, o jornal O Liberal e também a LA Sports, o Papão tinha um interesse na sua contratação no ano passado. Acabou que o Vizela recebeu uma ótima proposta do Al-Fazale e negociou o Cassiano. Entretanto, nesse retorno do futebol português ao futebol português, o Centravante ainda tem um contrato curto. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários. Essa possibilidade, sim, bastante real do Centravante de 34 anos retornar ao futebol brasileiro. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre alguns rumores que aconteceu no começo dessa atual temporada de 2023, do Cassiano ir parar no remo. Algumas especulações em grupos do WhatsApp, no Facebook, segundo informações do Chaves Remista, que tem um canal muito importante aqui no YouTube também. Um abraço para ele. Confirmou que não houve interesse e procura do Paysandu, nem do técnico Marcelo Cabo, para contar com o Cassiano naquele momento. Apenas especulações dos torcedores nas redes sociais. De fato, quem procurou no ano passado foi, sim, o Paysandu. Em relação à carreira do Cassiano, como eu comentei com vocês, apesar já de ter uma idade mais avançada, 34 anos, vem jogando basicamente mais centralizado. Também pode atuar na ponta direita. Houve uma pequena alteração, por exemplo, em relação à sua movimentação quando ele jogava no Paysandu. Vou deixar aqui para vocês o mapa do Cassiano de movimentação. Na Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, só faltou chover, né? Naquele primeiro turno da Série B do Brasileirão, infelizmente o Cassiano acabou saindo, né? E o Paysandu amargando o rebaixamento. Na ponta esquerda, na meia central, um segundo atacante vindo de trás com bastante força física, velocidade e capacidade em conversão de gols. Revelado nas categorias de base do Internacional, perdão, no São José, em Porto Alegre, onde começa na temporada de 2009, com bastante destaque, chega até o Internacional no Sub-20 em 2012. Antes disso, roda em vários clubes, tanto no São José, Esportivo, Glória, no interior do Rio Grande do Sul e o futebol do Chipre, até ter as suas primeiras chances no Internacional ali em meados de 2012. Passa também no Criciúma, no Santa Cruz, com uma boa temporada em 2014, e no Fortaleza, onde conquista o título marcando gol nos minutos finais diante o Ceará em 2015. No Gwangju, essa equipe do futebol coreano, na mesma temporada. 2016 joga no meu Goiás, não foi uma passagem boa do Cassiano, foi muito mal pelo Goiás naquele ano, nem parecia ser o mesmo jogador, tanto recentemente, quanto também nas suas boas temporadas anteriores. Joga no Aktobi, essa equipe do Cazaquistão, no Brasil de Pelotas, uma boa reta final de 2017. E no Paissandu, com números extraordinários em 2018, 30 jogos, com 20 gols marcados e 4 assistências. Acaba sendo negociado com o futebol chinês, onde ele atua por 5 partidas apenas, e volta ao Brasil, uma fase ruim pelo CSA em 2019. Chega em Portugal através do Boa Vista, e se destaca principalmente pelo Vizela, na temporada 2021, com 36 jogos, 16 gols marcados e 2 assistências. Na época, o Vizela estava jogando a segunda divisão do Campeonato Português. Mesmo na primeira hora, consegue bons números, marcando 9 gols e 2 assistências na temporada. E essa negociação com o mundo árabe, e agora retornando ao Estório Praia em Portugal. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, a respeito desse breve histórico da carreira do Cassiano. Vem, sim, de uma fase muito boa. É um jogador que dificilmente tem lesão, fica fora de jogo, nada disso. Um cara que sempre me agradou bastante, gosta pra caramba de jogar com o Cassiano, inclusive no FIFA, ali no modo carreira. Enfim, é bem legal jogar com ele. Também é um cara que tem uma definição muito boa, uma boa velocidade. Coloca na frente, o cara é um tanque, né? Pode deixar sua opinião a respeito do Cassiano, e esse retorno que pode sim acontecer para a Série B do ano que vem. Assim a gente torce. Bom, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Pais Sandu que gravamos semanalmente aqui no canal. Lembrando que o Black Card é um canal destinado aos clubes fora do eixo do país, como Pais Sandu, Remo, Santa Cruz, Vitória, Esporte, Coritiba e muito mais. Conto com a sua inscrição aqui embaixo. Também tem o nosso canal de cortes. O cortes do Black Card aqui embaixo na descrição e o link do apoiador Alex Dicas tanto na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau!